E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour completo pela nossa horta. Começando aqui pela nossa hidropônica, alface cultivada na água, hortaliça. Olha que sensacional. A raiz fica em contato com a água que tem o nutriente. Gente, é bom que não faz sujeira e cresce bem rapidinho. A água fica circulando ali por dentro dos canos, fornecendo o nutriente que a planta precisa. Ali nos caixotes tem escarola. Aqui tem alguns vasos de 5 litros que tem cebolinha, pimenta, tomate nos vasos maiores de 15 litros. Olha que fantástico o tamanho do cacho ali e a quantidade de tomate. Vai vir bem bonito ali. Aqui no meio tem um canteiro completo de pepino e também de tomate. Está bem carregado de flores e de frutos. Aqui mais pra frente, pessoal, hortelã, pimenta, couve em vasos. Olha aí que sensacional a nossa couve gigante cultivada no balde de 15 litros. Pés de pepino também já produzindo bastante ali em vasos. Alface, alguns temperos, tá gente? Olha esse pé ali também de salsinha que bonito. Muito bom mesmo, pessoal. Dá pra cultivar qualquer tipo de variedade nos vasos. Aqui mais pés de tomates. São tomates de diversas variedades. Tem ali o cereja anão, tem o cereja normal, tomate pera, aquele sweeted. Aqui mais pés de pepino. Olha a quantidade de flores, né? Então vai vir bastante frutos já bem grandes, bem viçosos, nossos pés cultivados ali também em vasos de 15 litros, né? Ou baldes. Esse aqui eu estou testando em vasos menores pra saber como que vai ser a produtividade. Pimenta aqui também, diversos tipos de pimenta. Uma que chama atenção é essa aqui, ó. A pimenta pérola negra. Olha aí, ó, que incrível. Ela é bem forte, tá gente? Tem que ficar esperto na hora de consumir pra não exagerar. Pé de maracujá também, coloquei nesse vaso grande. Fizemos uma armação aqui com arame pra poder tutorar ele, que ele cresce bem rápido e cresce bastante. Dessa maneira a gente consegue controlar aqui, né, o espaço dele. E também aqui por último, os nossos, o nosso pé de figo e também os vasinhos ali pendurados, né? Feito com garrafa pet, com galãozinho de 5 litros. Então assim, dá pra aproveitar bastante o espaço, produzir bastante. Lá tem mais pé de tomate. E é isso, pessoal. Qualquer um pode plantar. E se você gostou da dica, comenta aí também pra gente saber, curte e compartilha.